Seguindo aqui na avenida Leste-Oeste, Fortaleza, no meu Ceará. Estamos no bairro Barra do Ceará. Caramba, o cachorrinho. Deu, 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 passou. É isso. A avenida Leste-Oeste. Ela ficou bem boa. Essa avenida era mais estreita. E foi feito várias indenizações e conseguiram enlarguecer ela, que ficou bem legal. Se eu não me engano, isso foi na gestão do grande prefeito de Fortaleza, o Juracir Magalhães. Foi um gigante. A avenida é muito importante. Ela liga a Barra do Ceará ao centro da cidade. A Praia de Iracema. Essas regiões ali. E ciclovia em tudo que é lugar, em Fortaleza. Que legal. Pedalar, meu povo. Pedalar pra ter saúde. A saúde pública agradece. E... Aí na frente nós vamos passar pelo IML de Fortaleza, na direita. E bicicleta, estação de bicicleta, em tudo que é lugar. Olha essa aqui na esquerda. Já falei em outros vídeos aqui. Pelo aplicativo, você destrava ela aí da plataforma e segue e viaja aí. Pode largar ela em qualquer lugar, em outra plataforma. Você me pergunta, Edinaldo, e o roubo de bicicleta? As pessoas vêm e... Não roubam essa bicicleta? Se eu disser pra vocês que roubo delas não existe, é zero. Não tem roubo delas. Elas são completamente monitoradas. O monitoramento já começa do aplicativo, os dados no aplicativo de quem desbloqueou ela. E ela tem um próprio chip que... Ela é localizada em qualquer lugar. Esse chip ninguém sabe onde é que fica. Então, roubo é zero. É a tecnologia. A tecnologia, ela inibiu vários crimes. Um exemplo. O sequestro. Não existe mais sequestro. Por conta da tecnologia. O sequestrador, ele não tem mais como negociar. Qualquer movimento que ele fizer, ele tá monitorado. Então, acabou. Acabou o sequestro. Existe ainda aquelas... Aqueles sequestros relâmpagos ali, né? Que é... É coisa rápida pra sacar dinheiro, mas também diminuiu muito. E tudo isso é a tecnologia que faz com que isso diminua ou acabe. Devemos... Aqui... E... Vamos lá. Aqui já é o bairro, se eu não me engano, já é Jacarecanga, né? Acho que daqui pra lá já é Jacarecanga. Aqui a marinha, na direita. E na esquerda já é o mar. Essa avenida da direita aí vai pra o centro da cidade. E aí na frente... Nós já estamos vendo a praia de Irassema. Na direita aqui é o ML. É uma santa de virgem. Santa de virgem aqui na esquerda, a igreja dela aqui na esquerda. Já estamos chegando na praia de Irassema. Aí na frente e na esquerda é o Marinas, né? Marinas Park Hotel. E aqui, gente, essa ponte aí pra direita é o centro de Fortaleza. Avenida Leste-Oeste. Avenida Leste-Oeste chega aqui. Aqui na direita é o mercado central. O centro de muito comércio. É isso aí, gente. Mais um vídeo. Mais um pouquinho da nossa cidade. Deixe aquele like e fiquem com Deus. Tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!